Essa noite eu tenho o prazer de conversar aqui na OU TV, nas redes sociais, com um jovem muito talentoso, um político muito promissor, que preside um partido importante do Brasil. Um partido que tem ideologia, que tem lado, que tem visão de mundo e que tem ambições. Eu converso hoje com o presidente do PSOL, Juliano Medeiros. Boa noite, Juliano. Boa noite, Haddad. Prazer estar com você. Obrigado pelo convite. Infelizmente, a gente não pode estar junto pessoalmente, mas vamos aproveitar as tecnologias para conversar um pouquinho essa noite. Um abração para você. Um abraço grande, Juliano. Eu queria, até estava conversando com você alguns minutos atrás, que eu queria conhecer um pouco da tua biografia. A gente se conhece já há algum tempo, a gente interage muito, e é um grande prazer interagir. Acho que tem algum microfone aberto que tem que ser fechado aí. A gente interage muito e eu comungo com você muitos valores. Digo isso porque eu ouço você falar, ouço você se posicionar, e ouço você liderar o PSOL, que é um partido importante no Brasil, um partido com quem muita gente se identifica. E nós estamos fazendo alianças aí em várias cidades do Brasil. Se Deus quiser, todas vão ser consolidadas. Onde não for possível fazer alianças, nós vamos nos respeitar muito, porque o povo espera que a gente tenha uma atitude um em relação ao outro, de respeito, porque nós estamos no mesmo campo progressista de construir um país melhor e mais justo. mas eu queria que você desse alguns dados biográficos teus para que eu e que as pessoas que estejam nos assistindo possam te conhecer melhor. De onde você veio, o que você estudou, por onde você passou, que idade você tem, como é que você chegou à presidência do PSOL? Legal, legal, sempre bacana poder compartilhar um pouquinho também da nossa história, da nossa vida. Eu sou gaúcho, Haddad, eu venho de uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, chamada Taquari, onde eu comecei minha militância no movimento estudantil, filiado ao PT, lá nos idos de 99, já faz 21 anos que eu me filhei ao PT, nessa cidadezinha do interior, que hoje, inclusive, é governada por um grande amigo do PT, é o prefeito da cidade hoje, o Maneco, e de lá eu fui tendo uma trajetória de militância estudantil, fui primeiro no movimento estudantil secundarista, na época com o governo do Fernando Henrique Cardoso, com o Paulo Renato de Souza, era o ministro da Educação, tinha uma agenda educacional muito controversa, muito polêmica para o movimento estudantil, então a gente estava bem mobilizado, e depois no movimento estudantil universitário, cursei História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e no movimento estudantil universitário eu cheguei à União Nacional dos Estudantes, eu fui diretor de movimentos sociais da Uni, aí já no governo do Lula. Em 2005, eu me fili ao PSOL, uma leva de militantes do PT que migram para o PSOL, o Chico Alencaro, o Ivan Valente, o Plínio de Arruda Sampaio, o Marcelo Freixo, uma leva de militantes, petistas, valorosos, que vão construir o projeto partidário do PSOL. Eu vou junto, em 2005, aí já como militante da Uni, faço curso de História lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, acabo transferindo esse curso para Brasília, onde eu vou depois colaborar com os nossos mandatos parlamentares, primeiro com o mandato do senador José Neiri, que era o senador do PSOL do Pará, depois fiquei anos com o mandato do Ivan Valente, trabalhando com o Ivan lá em Brasília, fui chefe de gabinete dele, e depois na liderança da bancada do PSOL lá na Câmara. Coordenei a liderança da bancada do PSOL na Câmara, antes de assumir a presidência do PSOL. Então, foi uma transição do movimento estudantil para a construção partidária do PSOL, sempre cumprindo tarefas partidárias, fui secretário de comunicação do PSOL, depois presidente da Fundação Lauro Campos, que hoje é a Fundação Lauro Campos, Marielle Franco, a nossa fundação de estudos, equivalente a Perseu Abramo, do PT. E, bem, desde 2018 estou cumprindo essa tarefa superimportante, sem dúvida nenhuma, da tarefa mais desafiadora da minha militância, desses vinte e poucos anos de militância política, de presidir o partido com essa expectativa toda que ronda o PSOL, de ser um partido que traz ideias novas para os debates da esquerda, que resgata ideias que a esquerda, por um tempo, teve distanciada, que traz a renovação não só de ideias, de valores, mas também em termos práticos, com novas lideranças, novos deputados, novos nomes. Então, está sendo uma super experiência, um super desafio, que a gente está tentando cumprir a altura do momento histórico tão grave que a gente está vivendo no Brasil, que existe tanto da gente. Juliano, você sabe que eu mesmo fui ter uma vida orgânica no PT muito recentemente, porque eu fiz, na verdade, eu fiz movimento estudantil, fui presidente de centro acadêmico lá do 11 de agosto, no Largo de São Francisco, depois eu fui fazer carreira acadêmica, um pouco para produzir conhecimento que eu considerava que pudesse auxiliar os partidos de esquerda. Mas na área acadêmica, fio da navalha, ali, pegando texto, nota de rodapé, fazendo uma coisa para tentar ajudar os partidos de esquerda a reelaborarem seus programas, repensarem suas trajetórias. E eu era muito cético em relação ao destino do bloco soviético, era muito cético, achava que aquilo ali ia fazer água muito rapidamente, e eu já estava operando direito, economia e filosofia um pouco na pegada de repensar por onde a gente ia construir uma sociedade mais justa, por onde a gente ia... E aí, pelo governo Lula, Marta aqui primeiro, depois Lula, eu acabei tendo uma vida partidária mais recentemente. Mas eu fico... Do mesmo jeito que eu acho que as pessoas não conhecem o PT internamente, porque eu mesmo só vim a conhecer muito recentemente, eu acho que as pessoas também não conhecem a opção internamente. E tem muita lenda sobre a opção. Os grupos que se digradiam internamente, as brigas dos gaúchos com os paulistas, com não sei quem, com não sei o que lá, eu vejo você sempre de boa, sempre sorrindo, sempre falando num tom ameno, mesmo que com contundência sobre questões importantes da política, mas a gente vê que tem uma pessoa ali serena, que tenta construir a partir dos insumos que recebe de várias... Como é que é o PSOL por dentro? Como é que ele... Não estou te pedindo nenhuma inconfidência, não. Como é que você opera a presidência do PSOL? Porque a gente sabe, né? Tem um sujeito que pensa de um jeito, um sujeito que pensa de outro. Depois eu vou até explorar uma coisa da qual eu acabei participando, então vou ter que te revelar aqui, você vai ter que responder. Mas eu queria que você contasse como é que é atoriar as disputas, as legítimas disputas internas que existem nos partidos de esquerda em geral, né? Como é que é isso dentro do PSOL? Olha, Dade, você que é um cara que estuda a história da esquerda no Brasil, conhece muito bem, sabe que o PT, quando foi fundado lá nos anos 80, ele trouxe uma série de inovações para a política brasileira, né? Ele é um partido muito inovador, sob muitos pontos de vista, né? E um dos elementos que eu acho que é o mais... Os mais inovadores do PT foi exatamente essa pluralidade interna, colocar isso como um elemento de riqueza, e não como um elemento de fraqueza, né? Como faziam até então os partidos da tradição leninista, né? Os partidos comunistas em geral, e todas as organizações, como diria lá o Daniel Arão Reis Filho, as organizações de Estado Maior, né? Pensavam a política a partir de uma lógica do assalto ao poder, e, portanto, que precisavam ter uma disciplina muito rígida, onde a divergência era circunscrita a espaços muito específicos, e onde a tropa tinha sempre que marchar muito junta, porque, claro, atuava politicamente sempre em condições muito adversas, ditaduras, perseguição, então é plenamente compreensível, né? O PT, como é produto do processo de redemocratização, ele traz essa coisa da pluralidade interna, das tendências, das correntes, né? É um partido muito arejado desse ponto de vista. O PSOL, ele é, assim como o PT, herdeiro dessa tradição. Então, nós, o PT, somos os únicos partidos no Brasil que têm direito a tendências internas legalizadas. Por que isso é importante? Porque você não constrói uma esquerda plural e de massas no Brasil? Quer dizer o quê? Uma esquerda capaz de incorporar toda a riqueza da tradição da esquerda brasileira, que vai do brisolismo, passa pelo nacionalismo de esquerda, que ganhou, a partir do petismo e do próprio lulismo, um elemento adicional, onde tem o socialismo revolucionário, tem reformista de esquerda, tem social-democrata. Você não consegue construir um projeto para dialogar com a maioria do povo brasileiro, a partir da maioria dos democratas e progressistas, sem essa pluralidade. Por isso que os partidos de tradição leninista no Brasil nunca conseguiram ser partidos de massa. Como o pessoal tem um projeto que busca viabilizar esse projeto como um projeto para dialogar com o conjunto da sociedade, a partir, claro, dos trabalhadores e das trabalhadoras, a gente acha que é impossível viabilizar um partido de massa sem ter direito a incorporar essa pluralidade. Então, o pessoal tem muito trotskista, tem muito leninista, tem reformista de esquerda, tem um bocado de divergência e de pluralidade. Isso, confesso que no começo era mais difícil de administrar. O partido era pequeno, então, nos primeiros anos do pessoal, o peso da luta interna e das divergências entre as tendências, ela tinha uma relevância maior, sabe, Haddad? Agora, nos últimos anos, o pessoal cresceu muito, e nesse processo de crescimento vieram lideranças que são frutos de processos que não têm nada a ver com essa esquerda. Na verdade, tem a ver com o surgimento de uma nova esquerda. Você tem uma Áurea Carolina, em Belo Horizonte, que veio das lutas da periferia, do hip-hop, do feminismo negro. Você tem o Marcelo Freixo, que vem da luta pelos direitos humanos e que coloca os direitos humanos como um elemento central da agenda da esquerda do século XXI, que não vem dessa tradição da esquerda leninista, revolucionária. Então, você começa a ter lideranças que vão surgindo. É claro, muitas delas têm referência no leninismo, no marxismo, nas tradições revolucionárias, mas perceberam que, para o momento histórico que a gente vive, nós não estamos diante da possibilidade de uma tomada das massas ao Palácio do Planalto. Você imagina o que seria uma vivência como essa no Brasil. Então, nós estamos, nesse momento, na verdade, diante da tarefa de construir uma esquerda de massas, que fale com muita gente. O PT cumpriu esse papel por muitos anos, o PSOL é também colaborado nessa mesma direção, de ter uma esquerda radical, no melhor sentido da palavra, que fale com muita gente. Para isso, pode ser um partido classicamente leninista, ou classicamente trotskista. Então, a gente convive muito, acho que melhorou muito nos últimos anos. Apesar dos nossos debates, assim como no PT, ele tem um grau de publicidade muito grande. Agora mesmo, a gente tem o Neves aqui em São Paulo, o Guilherme Boulos, que é o nosso principal nome nacional, que se construiu recentemente no PSOL, com a Sâmia Bonfim, que é uma deputada federal, que ganhou uma projeção muito grande também, com o Carlos Janás, nosso deputado estadual, que fizeram campanha pública nas redes sociais, o debate foi público. Então, a gente não tem... As nossas paredes são de vidro, o partido com paredes de vidro, como já disse aí, um célebre pensador. Então, eu te diria que já foi mais difícil. Hoje, eu acho que, inclusive, exatamente porque o partido está mais maduro, é possível ter uma liderança jovem que representa essas ideias mais arejadas, vamos dizer assim, que representa esse esforço por conectar o PSOL com toda uma corrente de nova esquerda que está rolando no mundo, com o Podemos na Espanha, com o bloco de esquerda em Portugal, com a frente ampla chilena. Ou seja, posicionar o PSOL nessa onda do mundo todo que surge a partir de uma nova esquerda que traz ideias novas, que renova ideias antigas e que coloca rostos novos também. Porque não basta você ter ideias novas, você sabe disso. É preciso, às vezes, também, arejar o debate na esquerda trazendo novas vozes, que são mulheres, que são negros, que são jovens, que são pessoas da periferia, que são sem teto, como o Guilherme Boulos. Ou seja, de alguma forma, a gente está se conectando com isso. Não é uma tarefa simples, não vou dizer para você que é um mar de rosas, tem momentos que são mais complicados, que o debate fica mais aceso, mais intenso. Mas aprendi aí com os companheiros mais das antigas, que você tem que ter paciência, firmeza e flexibilidade para lidar com essa diversidade toda, com essa fauna que é a esquerda no Brasil e que é dentro dos partidos que têm essa pluralidade interna, como o PSOL e o PT. E, dentro disso, Juliano, não posso deixar de te perguntar, até porque já entrevistei o Marcelo Freixo sobre isso, sobre a situação do Rio. Vocês estavam com a aliança pronta, um candidato testado nas urnas e bem avaliado, com desempenho eleitoral sempre muito significativo, com apoio, pelo menos, de uma parte dos progressistas, o PT estava junto, e com alguma chance de tentar garimpar o apoio de outros partidos. O que aconteceu no Rio? Qual é a tua visão? É, eu não tenho dúvida de que o Marcelo seria, talvez, uma das nossas principais, se não a principal candidatura do PSOL às eleições municipais desse ano. Ele se tornou uma coisa que nós não temos aqui em São Paulo, Adalho. Quer dizer, teríamos, talvez, através da tua candidatura, mas nós não temos aqui um sujeito, uma liderança, um companheiro, uma companheira, que sejam naturalmente o antigo Bruno Covas. E, no Rio de Janeiro, o Marcelo se tornou, por ter sido o opositor do Crivella no segundo turno de 2016, o anti-Crivella. Então, ele, naturalmente, era o candidato das oposições ao governo Crivella. E tinha condições de partir de um patamar muito avançado já, de acúmulo na cidade do Rio de Janeiro para ser o principal adversário do Crivella e colocar aquela cidade tão incrível de volta nos eixos que realmente o que o Rio de Janeiro tem vivido nos últimos anos. Nenhum carioca, independente das suas posições políticas, das suas crenças, merece passar pelo que está passando no Rio de Janeiro. Então, o Marcelo seria, sem dúvida nenhuma, nossa principal candidatura, talvez, no país e o principal adversário do Crivella. Mas ele sempre colocou uma questão muito... Foi muito franco, sempre, tanto dentro do PSOL quanto no diálogo com os demais partidos de oposição. O Marcelo só seria o candidato de uma frente dos setores progressistas. Ele trabalhou muito firmemente por isso. A gente ajudou na medida do possível, claro, fez aí algumas interlocuções com presidentes, lideranças de outros partidos, mas, de fato, o que estava se cristalizando agora no começo do ano era um quadro de divisão das forças de oposição. Ou seja, a gente teria, provavelmente, o Marcelo com a Benedita, vamos falar aqui quem seria a chapa, muito provavelmente essa seria a chapa, Marcelo, o trecho, e Benedita da Silva como vice. Essa era o que estava desenhando. E um setor, um setor dos partidos de oposição, especialmente os partidos da centro-esquerda, estavam costurando a conformação de um outro bloco, o que é totalmente legítimo. É claro, ninguém é obrigado a estar junto desde o primeiro turno. Mas era uma condição para o Marcelo, para ele era muito importante, porque, diante do papel que ele tem cumprido, como uma liderança que tem trabalhado muito fortemente para construir o diálogo, o entendimento e a unidade da oposição, não ter isso na cidade dele era uma grande derrota para ele. Então, ele sempre deixou muito claro que só seria candidato nessas circunstâncias, essas condições não se deram, lamentavelmente, e aí, não estou culpando o partido A, B ou C, às vezes, não dá mesmo. A gente sabe que as condições, às vezes, não permitem. Mas, no caso do Rio, ele sempre colocou e eu acho que é muito legítimo. O pessoal ficou, às vezes, tateado. Puxa, mas o Marcelo era a nossa melhor chance. O cara que estava na crista da onda e continua na crista da onda como uma das principais lideranças da esquerda brasileira. Mas eu conversei muito com ele. A gente tem uma relação de camaradagem, amizade. E confesso que, apesar de, obviamente, preferir que ele fosse candidato mesmo sem a unidade da esquerda plena, vamos dizer assim, eu compreendo ele, porque o trabalho que ele está fazendo hoje em Brasília é muito importante. O Marcelo se tornou, em dois anos, como deputado federal, um dos principais deputados do país e uma das principais vozes de oposição ao Bolsonaro. Então, realmente, deixar o mandato em Brasília, ocorrer o risco de deixar esse mandato para governar a partir de uma aliança muito estreita, muito restrita, era algo que, para ele, não o satisfazia e não estava de acordo com aquilo que ele tem defendido. conversa muito contigo também, eu sei que vocês compartilham também essa mesma visão, que também é a minha, que também é a nossa no pessoal. Então, isso acabou levando ele a tomar essa decisão que a gente acolheu. Eu sei que não foi uma decisão fácil para ele, ele pensou muito sobre isso, ele refletiu muito, teve momentos de angústia, de dúvida, mas acho que tomou uma decisão madura, uma decisão que, de alguma forma, expressa um compromisso e uma honestidade com aquilo que ele está fazendo, como um cara que está lutando para construir unidade. E bem, nós vamos ter a candidatura da Renata, que também é uma liderança extraordinária lá no Rio de Janeiro, nossa deputada estadual, que também cria da Maré lá com a Marielle Franco. Vamos ter a Benedita, que também é uma candidatura respeitabilíssima, que eu acho que vai ter um papel importante. E no segundo turno vamos estar juntos, aconteça o que acontecer, seja com a Bené, seja com a Renata, seja... Eu confesso a você, Juliano, que eu esperava que o pessoal fica falando que PT é hegemonista, hegemonista, a hora que a gente faz um gesto tão importante quanto esse na direção do Marcelo, eu achei que todo mundo fosse correr para ele. Então, eu não esperava que os partidos ditos progressistas fossem perder a oportunidade de criar quase que um laboratório ali no Rio de Janeiro. E é um lugar-chave, porque, primeiro, tem um alinhamento de extrema-direita que vai do município até a presidência da República passando pelo governo do Estado. Todos de extrema-direita. E é, queiramos ou não, o berço do bolsonarismo. Então, ali era uma coisa muito importante de todos nós estarmos juntos para enfrentar esse bicho feio que está corroendo as instituições, as políticas públicas. mas eu vou te fazer uma pergunta agora para o historiador. Você terminou o teu curso, não é? Porque a política, às vezes... Eu terminei, eu terminei o curso na História, fiz o mestrado e agora, no meio da pandemia, eu terminei o doutorado em Ciência Política para também parar de falar um pouco do passado, falar um pouco do presente. Então, ser mestre em História e doutor em Ciência Política. Isso, isso. É coisa para dedão. Vamos ver, então. Eu fiz o caminho inverso, você priorizou a tua formação para depois se tornar uma grande liderança da política brasileira e eu estou militando há um tempão e agora resolvi cuidar um pouquinho da minha vida. Eu te perguntei se você concluiu porque eu sei que muita gente fica pelo caminho por causa da militância. Não é porque o cara vai se dedicar à militância e acaba colocando suas questões em segundo plano, a vida pessoal em segundo plano. Mas, assim, como mestre e doutor em áreas das humanidades, qual que é a tua opinião sobre a natureza do governo Bolsonaro? Assim, tem um debate hoje acadêmico que você está acompanhando sobre a natureza. Ninguém mais deixou de chamar de extrema-direita, todo mundo sabe que é um governo de extrema-direita, mas você sabe que o debate na academia sobre a natureza das coisas é quase interminável e tem muitas opiniões a respeito. Eu mesmo escrevi um artigo mostrando semelhanças de características com os movimentos de extrema-direita dos anos 30 do século passado. E são muitas as semelhanças. Mas não cravei a natureza. É isso. Olha, então tem gente que chama de neofascista, de fascista, de... Tem para todo gosto. Você estudou a história que tem isso na cabeça e é cientista político também. Como é que você caracteriza? Ou você acha... Você acredita numa inflexão em função do cerco que fizeram a família de um Bolsonaro domesticado? Enfim, como é que você está vendo esse quadro? Eu acompanhei também a tua entrevista no Roda Viva. E eu lembro que no primeiro bloco da entrevista, exatamente a bancada lá que estava te entrevistando perguntou sobre isso. Achei interessante a tua caracterização, Andrade, porque, de fato, a gente simplesmente transferir um conceito que identificou, que nomeou um fenômeno dos anos 20 ou 30 para cá, você perde, você eventualmente pode perder a riqueza dos detalhes, vamos dizer assim, e o diabo mora nos detalhes, o que nós estamos vivendo hoje. Então, eu acho que caracterizar o que é essa onda de extrema-direita no Brasil e no mundo é muito importante, porque se nós fizermos uma caracterização inadequada e simplesmente associarmos automaticamente, eu sei que não foi isso que você fez, mas tem gente que está fazendo isso direto, a fenômenos do passado, a gente pode perder um pouco a dificuldade, a riqueza, ter dificuldade de entender o fenômeno. Eu acho que a onda de extrema-direita que nós estamos vivendo no mundo e também no Brasil está intimamente ligado com uma crise sistêmica que tem duas principais expressões. Uma, a crise da globalização neoliberal, ou seja, a incapacidade dessa globalização feita para servir os mercados, o capital financeiro, a integração via mercados, mas nunca a integração dos povos, a integração dos serviços, a integração dos estados para garantir serviços públicos de qualidade. Essa integração feita única e exclusivamente para atender os mercados, embora prometendo melhoria das condições de vida, essa promessa não se cumpriu, portanto, a globalização neoliberal, principalmente a partir de 2008, abriu um ciclo muito mais violento do capitalismo em nível internacional, que precisa extrair direitos, precisa ser mais agressivo em relação ao meio ambiente, ou seja, estabelece padrões de acumulação muito mais violentos em relação ao meio ambiente, à natureza, mas também na relação capital-trabalho. Então, essa crise da globalização neoliberal virou uma série de disfunções e abriu espaço, por exemplo, na Europa, você sabe disso, para que a extrema-direita questionasse a integração, reforçasse o discurso nacionalista, xenofóbico, racista. Então, essa parte da plataforma da extrema-direita mundial, digamos assim, que retoma a defesa da nação, mas não da nação a partir do povo, dos povos, das classes trabalhadoras, de quem constrói realmente o país, mas da nação a partir de um valor meio místico, que é, na verdade, a tradição, a nação e a pátria como tradição, essa extrema-direita, digamos, ela ganha impulso a partir da crise da globalização neoliberal. Mas tem uma outra dimensão dessa crise sistêmica, que é a crise da política. Quer dizer, a democracia liberal, Manuel Castel fez um pequeno livrinho de 80 páginas, certamente você leu, Ruptura, que ele explica isso com vários exemplos, o Brexit, a eleição do Emmanuel Macron na França, o crescimento da extrema-direita nos Estados Unidos, como que essa crise do sistema do capital, ele afeta também aquela forma de organização do poder e da política, que era a democracia liberal, herdada do pós-guerra, e arrasta para essa crise também a democracia liberal. Na medida em que essa democracia não consegue responder a todo o sofrimento, a todas as dificuldades promovidas pela crise na economia, o desemprego, a fragilidade, a crise migratória, todos os problemas oriundos da crise econômica, o sistema político, eu não consegui responder isso, eu não consegui traduzir a indignação, o medo, as dúvidas que estão na maioria da cabeça das pessoas que estão sofrendo com a crise econômica, abriu espaço para um discurso da antipolítica. Então, eu insiro o bolsonarismo como parte de um fenômeno mundial, que é um fenômeno mundial que também atingiu o Brasil, que combina uma crise do sistema do capital, ou seja, uma crise econômica, uma crise da globalização neoliberal, o sistema do capital está sem rumo, Haddad, e enquanto eles não sabem o que fazer, eles vão apertando o tourniquete, porque é isso que eles fazem em períodos de crise, são mais violentos, exploram mais, extraem mais dos trabalhadores e das trabalhadoras. E como o sistema da política não consegue mais dar resposta, porque a democracia liberal está numa tremenda de uma crise, não consegue responder aos anseios das maiorias sociais, eles se tornaram forças da antipolítica, e, portanto, no imaginário das pessoas, forças anti-establishment, que é uma loucura, porque eles são, na verdade, um subproduto do estabilismo. Eles são a essência do subproduto. Eu não acho que eles sejam, como dizem alguns pensadores, o establishment elevado à última potência. Eu não acho que seja exatamente isso. Eu acho que é mais uma disfunção, mas são um subproduto direto. Bolsonaro, você sabe, o cara passou 28 anos na Câmara dos Deputados, ele é o esgoto do esgoto do baixo clero da Câmara dos Deputados. É claro que esse cara não é anti-establishment, passou por oito partidos, vivia de mamata em mamata. Então, é claro que ele não é anti-establishment, mas a extrema-direita conseguiu captar isso. Por isso que eu estou tão preocupado, Haddad, da gente pensar, e eu sei que esse, talvez seja um tema que você está na sua lista de temas para a gente conversar, é como é que a esquerda também se conecta com esse mal-estar. Porque nós estamos precisando também de uma esquerda que seja crítica à globalização neoliberal, crítica também ao sistema político. Nós precisamos de uma esquerda um pouco mais conectada com esse mal-estar do nosso tempo, da nossa ordem, uma esquerda um pouco mais indignada, uma esquerda um pouco mais disposta a fazer a luta num outro patamar também, sabe? Me parece que a extrema-direita conseguiu perceber isso antes da gente, mas eu não tenho dúvida. O bolsonarismo é parte de um fenômeno mundial e mesmo que ele faça um acordo com o Centrão agora, esse acordo, ele é frágil, ele é transitório e eu acho muito pouco provável que ele seja duradouro, porque a extrema-direita no Brasil, como em qualquer lugar do mundo, precisa do conflito, precisa da violência, precisa ativar permanentemente o ódio e o preconceito, é assim que o bolsonarismo se move. Então, um bolsonarismo domesticado seria um Bolsonaro sem bolsonarismo, praticamente. Então, mas aí eu vou te fazer uma provocação histórica também para saber o que você pensa sobre o que eu vou dizer, que é o seguinte, se pegar o tempo que eu era estudante, secundarista, você tinha três blocos, até impropriamente chamado de primeiro, segundo e terceiro mundo, não tinha nada a ver isso aí, depois isso tudo foi reconceitualizado, mas o pessoal dizia o seguinte, olha, você tem os países do centro, os países pioneiros do capitalismo, que são países social-democratas. Então, tem diferenças entre eles, mas todos estão buscando, via fundo público, oferecer uma série de serviços públicos essenciais que podem ser caracterizados como salários indiretos, que complementam a renda do trabalhador de saúde, educação, previdência, segurança pública, e assim por diante. Você tem os países do leste, que é o bloco socialista, comunista, como queira chamar, mas é um bloco soviético, que está se desenvolvendo num outro padrão, não é o padrão ocidental, mas está se desenvolvendo com um torque estatal muito forte, e regimes políticos mais autocráticos, menos permeáveis e tal. E você tem o desenvolvimentismo, o chamado desenvolvimentismo, que também tinha, pelo menos, não era uma vertente só, assim como a socialdemocracia, tinham várias socialdemocracias no mundo, tinham vários desenvolvimentismos. O mais eficiente deles, o pessoal falava o da Ásia, Japão, Coreia, Taiwan, Hong Kong, agora depois Malásia, etc., e tinham desenvolvimentismo latino-americano, de matriz mais prebichiana, mais cepalina, e tudo mais. De alguma maneira, um cara progressista nesse tempo estava confortável porque ele era uma dessas três coisas. e isso tudo ruiu, isso tudo veio, ruiu. De repente, esse cara que estava meio confortável, com três alternativas, ficou sem nenhuma. E o que aconteceu depois foi que o neoliberalismo, que se impôs no mundo inteiro, também ruiu em 2008. então hoje nós estamos num cenário Mad Max da política. Uma terra devastada, ninguém sabe para onde olhar, qual carro pegar, o que comer, e tal. Então, um Deus dará nessa história. Projeto mesmo? Qual é o projeto que está sendo debatido? Projeto civilizatório, projeto emancipatório, vou dizer melhor, emancipatório. qual é o projeto emancipatório que está no horizonte da esquerda e da direita? Não é só a esquerda, não. A direita também está com problema. A esquerda liberal está com muito problema, mas não está conseguindo entregar também. Então, você tem um cenário aí muito complicado. Então, diante disso, primeiro, como é que você vê a esquerda, como é que a esquerda tateia um programa que leve em consideração esse desastre todo que está acontecendo? Em segundo lugar, você acha que uma eventual derrota do Donald Trump pode ter um significado para além das fronteiras americanas que sinalizem para o mundo a necessidade de uma repactuação, como aconteceu em outros períodos da história da humanidade? Eu acho que nós estamos exatamente diante desse desafio de dar essas respostas aí, porque, como diria o Gramsci, nós estamos vivendo o interregno, onde o velho está numa crise criminal e o novo ainda não surgiu. E é no interregno que surgem as formas mórbidas. Então, aí as formas mórbidas, governando o Brasil, governando a Turquia, governando a Índia, governando os Estados Unidos, as formas mórbidas chegaram ao poder, porque é no interregno que surgem as formas mórbidas, diria Antônio Gramsci. Então, eu acho que nós estamos exatamente nesse intervalo. De fato, tem uma era histórica que ficou para trás, a tentativa de colocar algo no lugar, algo realmente global no lugar, que era a globalização neoliberal, não deu certo. A ideia do Francis Fukuyama de que, com o fim dessa divisão do mundo nos três blocos, como você descreve, o mundo agora, então, marchava para o horizonte do progresso e da paz através da imposição do capitalismo de mercado, portanto, isso era o fim da história. É claro que depois ele reescreveu isso e talvez ali o hegelianismo dele naquele momento foi um pouco exacerbado, mas, de qualquer forma, o neoliberalismo fracassou com uma experiência capaz de ser essa forma de organização da vida e dos negócios públicos e, nesse momento, o sistema não tem o que colocar no lugar. então, eu acho que o nosso grande desafio, eu acho que a gente pode inverter um pouco a ordem, ao invés de pensar onde nós queremos chegar e que programa nós precisamos fazer para chegar nesse lugar, talvez a gente possa se inverter a ordem, ou seja, que programa, começar pelo programa ao invés de onde a gente quer chegar, porque, ao pensar o programa, ao pensar o que é o programa, o programa são as tarefas imediatas e as tarefas históricas, vamos dizer assim, aquilo que a gente precisa fazer. Então, se eu sei que eu preciso preservar o meio ambiente, bom, vai estar no centro do meu programa, por quê? Porque a preservação do meio ambiente depende do futuro da humanidade, uma convivência harmônica com a natureza e, portanto, o próprio futuro da humanidade, eu sei que a questão ambiental não pode mais ser tão lateral como ela era para os desenvolvimentistas há 50, 60 anos atrás. Então, bom, vamos colocar a questão ambiental no centro. Bom, se eu sei que o projeto de humanidade que eu quero construir é um projeto baseado na igualdade, na justiça social, na tolerância e no respeito, os direitos humanos, eles não são uma coisa que a direita liberal ou a esquerda liberal, quem quer que seja, vai apropriar como seu. Isso tem que estar no centro da nossa agenda. Direitos humanos tem que estar no centro, junto com a questão ambiental. Se eu sei que opressões como o racismo, o machismo são estruturais e não apenas a representação ideológica das relações econômicas e de classe, eu vou colocar essa agenda também no centro. Então, eu acho que nós estamos, talvez, a inverter um pouquinho a ordem, a revolução programática que eu acho que a esquerda tem que fazer no Brasil e no mundo e que, de alguma forma, essa iniciativa da qual você faz parte, que é a internacional progressista, tenta dar alguma colaboração porque pega um pouquinho de cada luta, de cada processo de resistência que está acontecendo em várias partes do mundo, bota essa turma para conversar e, a partir disso, isso pode gerar um intercâmbio bacana para que a gente possa ter respostas locais para problemas globais, porque eu acho que esse é o nosso grande desafio, mas eu acho que o nosso grande desafio, exatamente, interpretando essa crise do sistema do capital, o que a gente coloca no lugar? E aí, não é modelo pronto, não é? Bom, nós vamos colocar, obviamente, o socialismo dos soviéticos. Não, não tem um modelo pronto para a gente resolver essa parada, porque o mundo mudou e mudou muito. Eu acho que quem tem um projeto aí de longo prazo é o projeto chinês, que é um capitalismo de Estado, mas, do ponto de vista político, não contempla os valores de um socialismo democrático e libertário. Então, bom, não é um modelo chinês, embora eu acho que tem vários méritos no processo, e a China hoje, o papel que a China cumpre no mundo hoje, mas aí achar que aquilo é um modelo para a gente sair reproduzindo pelo mundo, também acho que não dá. Então, como não tem uma fórmula, nós estamos desafiados. É meio desesperador? É. Não adianta pegar o manual e buscar no manual a saída. Mas, por outro lado, é absolutamente incrível que a gente possa, quase que numa folha em branco, pensar o mundo que a gente quer construir, porque, talvez, o período anterior nos deixou tão presos, Haddad, aos nossos dogmas, às nossas crenças e aos nossos manuais, que a esquerda parou de pensar por onde que fazia. Ou fazia pela via social-democrata, ou seja, um reformismo por dentro do capitalismo, torcendo para que um dia o capitalismo deixasse esse reformismo gerar uma sociedade mais igualitária e mais justa, ou fazia pela via da revolução. Hoje, como, embora sigam acontecendo revoluções, embora sigam tendo processos reformistas interessantes no mundo, mas como nenhuma dessas saídas responde ao problema global, nós estamos desafiados a pensar uma saída para a humanidade inteira. E aí, em um país, vai ser através de reforma. Em outro país, vai ser através da revolução violenta, porque as forças da ordem naquele lugar não vão aceitar nenhum tipo de concessão. Então, para cada lugar, a realidade vai determinar. Mas eu acho que a gente tem que pensar um projeto meio que básico, meio que mínimo, para superar essa situação. E acho que passa pela questão ambiental, pela questão da liberdade, da democracia, por um projeto de desenvolvimento integrado e soberano das nações, mas reorganizando a divisão internacional do trabalho, porque também não é possível. A gente renda minério de ferro para comprar barra de ferro há 100 anos, a gente faça isso, e antes foi com a borracha, e antes foi com açúcar, e antes foi com... Não é possível mais, quer dizer, é preciso ter um novo pacto também em torno da produção, mas acho que a gente está meio desafiado, quer dizer, ao mesmo tempo que dá uma solidão existencial, você não ter os manuais que te dizem buscar ali a saída. Não sei se você lembra de um livrinho do Stanley Moore que falava as três táticas marxistas, que era um livrinho em que eles exploravam você tem três saídas para fazer o socialismo no mundo, é simples, você tem a via soviética, você tem a via da Iugoslávia, a via do industrialismo do Tito, e você tem a via chinesa, escolham, meus amigos. Então, era uma coisa meio que tinha um manual de como fazer. A gente, como aquele mundo não existe mais, nós estamos vivendo um mundo pós-industrial, com todos os impactos que isso nos traz, a gente, de alguma forma, também está desafiado a responder. Nós vamos conseguir, eu estou otimista que tem muita gente pensando, muita gente colocando a sua energia nisso. No Brasil, há um tempo atrás, a gente tinha pouquíssimos economistas se dedicando no debate público, para fora, a pensar um modelo novo de organização da nossa economia, da nossa inserção no mundo do trabalho. Hoje tem um monte de gente, agora com as lives, toda hora eu descubro alguém, um economista novo, uma economista que está fazendo uma live, debatendo, resgatando o Celso Furtado, reinterpretando e tal. Tem muita gente fazendo. Eu acho que daqui a pouquinho a gente vai chegar nas respostas e vamos trocando. Vai ter muita gente pensando sobre isso fora do Brasil, na Europa, na Ásia. a gente tem que estar com o nosso radar aberto e acho que trocando um pouquinho com todo mundo. E sobre o Trump, acho que a resposta é óbvia. Deixa eu agregar uma coisa a essa questão do Trump. Porque tem... Vou colocar duas questões adicionais, mas vinculadas a isso que você já falou. A primeira delas é o seguinte, eu nunca pensei que um empresário, com a visibilidade que tem o Elon Musk, da Tesla, fosse capaz de dizer para quem quisesse ouvir que de fato aconteceu um golpe na Bolívia por causa do lítio, que ele produz bateria, vai produzir bateria com o lítio boliviano e que é isso mesmo. Golpe se dá onde for preciso para garantir o desenvolvimento das forças produtivas e da empresa dele. Então a primeira pergunta é sobre o Trump e sobre se faz diferença ter um democrata ou um republicano quando os imperativos da acumulação de capital ditam as regras nesse nível de dizer quem vai governar ou não uma nação soberana. E segundo ponto, pelo menos a gente achava que era, enquanto o Evo estava lá, era. O segundo ponto é a questão do mundo do trabalho. Porque nós estamos chegando num nível de mecanização da produção. Está acontecendo com a indústria, Juliano, o que aconteceu com a agricultura. Durante o século passado, a população agrícola foi sendo substituída pelas máquinas, os arados mecânicos, as debulhadoras. Hoje você tem 3, 4% da população produzindo milhões, centenas de milhões de toneladas de alimentos. E tudo isso com técnicas. Você tem a terra lá, você produz. a indústria, outro dia alguém me dava a notícia de que uma, se eu não me engano, uma planta da Sony de produção de algum produto deles, que eu não me lembro qual, tinha 4 funcionários dentro da planta. Era totalmente informatizada. Robôs, totalmente automatizada. obviamente que os componentes estão sendo produzidos em outras plantas com mais trabalhadores e tal. Mas na linha de montagem mesmo, isso aqui é fácil. Então, tem um processo de informatização que também chegou aos serviços agora. Por exemplo, quantas pessoas vão a livrarias hoje tendo os aplicativos de aquisição de livros disponíveis? Eu compro todo dia um livro. O que eu fazia? Vou ter que estacionar o carro e ir na livraria, não sei o que, não sei o que lá, escolher o livro. Hoje eu escolho, pesquiso a minha bibliografia, o que eu vou ler naquela semana, naquele mês ou no ano. Hoje em dia eu faço o planejamento anual do que eu vou ler e eu começo. O que está disponível no acervo, no catálogo das editoras, eu compro. O que não tal eu vou em sebo, também online e compro tudo que eu preciso. Chega tudo em casa, correr entrega ou no Kindle ou em papel quando não tem. Enfim, quantos trabalhadores de livraria vão ser substituídos por esse aplicativo? E se você for perguntar, tudo está acontecendo isso. agora com a pandemia, esse processo de substituição do empregado, do assalariado no comércio, do assalariado no sistema financeiro, quanto que um banco precisa ter assalariados hoje? Como é que você enxerga esses fenômenos? Primeiro, de uma hegemonia imperial, em que tem lá um sujeito que não sei nem se é ele, mas é o establishment dele, que decide quem vai ser o presidente do Brasil, se vai ser o Temer ou a Dilma, se vai ser o Evo ou aquela moça lá que substituiu, se vai ser o Guaidó ou o Maduro. Tudo isso está sendo decidido lá, não está sendo decidido mais pelo cidadão desses estados. O Temer não foi eleito? É, não foi, claro. Em geral... A boliviana lá não foi eleita. É, é. O Lugo, quando saiu, não foi eleito. Bom, como é que você vê essa questão, primeiro, da soberania e essa questão do trabalho no mundo hoje? O que é o trabalho no mundo hoje? Claro. Cara, primeiro, eu acho que essa questão da eleição nos Estados Unidos, em geral, especialmente sendo o Joe Biden o representante do Partido Democrata, eu tenderia a te responder que realmente faz pouca diferença, mas sendo o candidato republicano, o candidato que é o candidato do Partido Republicano, o Trump, eu passo a achar que pode ter um impacto importante, porque tem a ver menos com a disputa entre republicanos e democratas, entre uma direita que se porta mais assim, assado, contra uma direita mais assim, na verdade, nós estamos falando de como que essa onda da extrema direita atravessou a principal potência do planeta. Quer dizer, o Bolsonaro, hoje, copia rigorosamente toda a estratégia do Donald Trump de saturação do debate público, então aquela coisa que ele faz de manhã, atacava dizendo que ia metralhar apetezada, à tarde dizia que o pessoal tinha mandado esfaquear ele, à noite ele dizia que ia derrubar a floresta, não sei o quê, essa saturação, isso é a estratégia dos caras, quer dizer, está lá no livrinho do Juliano da Empoli, lá, os engenheiros do caos, quer dizer, como é que esses caras, eles criam um caos no qual você não consegue mais dar racionalidade para o debate público, você não consegue debater se a reforma da Previdência é boa, é ruim, por que argumentos, entendeu? Para não falar de todo o problema do bloqueio midiático às nossas posições, que já é, hoje em dia, quase escandaloso, né? Embora agora até melhorou um pouquinho, mas durante muito tempo as nossas posições sobre uma série de temas relevantes para o país simplesmente estavam desaparecidas. Então, desse ponto de vista, do ponto de vista mais global, eu acho que faz diferença a derrota do Trump, acho que pode ser importante para reequilibrar um pouquinho essa ofensiva à extrema-direita. A extrema-direita teve derrotas agora nas eleições para o Parlamento Europeu no ano passado, esse ano mesmo tinha um projeto de aproveitar a pandemia, quando começou a pandemia do coronavírus, de avançar o seu poder mais do que avançou, então, o Victor Orban na Hungria, teve lá um limite que o Parlamento colocou, o Rodrigo Duterte nas Filipinas, o Lei e Justiça na Polônia, então, vários países na extrema-direita tinham... O Salvini foi... O Salvini foi desolado na Itália. Foi defenestrado do governo, exatamente. Vamos lembrar, mesmo agora, recentemente, o pacto que foi construído entre o governo de Israel e o governo dos Estados Unidos para anexar toda a região da Cisjordânia, que fica no Vale do Jordão, o Netanyahu teve que voltar atrás por conta da reação. Então, a extrema-direita poderia ter aproveitado a pandemia como um fenômeno que está impactando a vida de milhões de pessoas em todo o mundo para fazer avançar o seu projeto de medo, porque pandemias geram medo, pandemias geram insegurança. E o projeto dessa turma é baseado em cima do medo e do ódio. O medo, que é o medo de perder a vida, então, é o medo mais primário que os seres humanos têm, o medo do imigrante, é o medo da violência urbana, é o medo do desconhecido, então, eles mobilizam esse medo em torno do seu projeto autoritário e mobilizam o ódio. O ódio a quem? O ódio às mulheres que estão se empoderando, por isso eles têm mais apelo entre os homens, o ódio aos imigrantes, porque os imigrantes vão vir e vão tirar o meu trabalho, alterar o meu modo de vida. Então, eles mobilizam essas duas coisas. Você não ter um presidente dos Estados Unidos permanentemente mobilizando o ódio e o medo, isso é positivo. Isso, digamos, para o debate de rumos da humanidade, coloca a discussão em outro patamar. Ainda que, obviamente, com você, o Joe Biden não me provoca nenhum tipo de empolgação especial. Pelo menos essa dimensão regressiva, exacerbada, né? Você tira esse bode da sala, dá para sentar. Exatamente isso. Claro, impossível saber o que passa na cabeça do dono da Tesla. agora, será que ele teria dito isso se ao invés de um presidente que naturalizou o absurdo no debate público tivesse um presidente um pouco mais, vamos dizer, republicano, não do ponto de vista do partido, mas republicano do ponto de vista do respeito às instituições da república? Será que o cara se sentiria tão à vontade de dizer um absurdo desse, embora seja pura verdade, né? Então, eu acho que do ponto de vista do conteúdo talvez altere tanto, porque as razões de Estado, no caso dos Estados Unidos, estão diretamente ligadas aos rumos do capitalismo global e desse ponto de vista a violência com a qual o sistema tem exigido medidas de força, cada vez mais crescentes, de alguma forma coloca republicanos e democratas no mesmo saco. Mas eu acho que realmente muda a qualidade do debate geral, global, na academia, na política e na sociedade sobre até onde um governante pode ir, que tem limites, tem conquistas civilizatórias que são limites, você não pode cruzar, você não pode dizer, entende, coisas que o Bolsonaro diz, coisas que o Trump diz, coisas que o Salvini diz, tem coisas que, quando eles dizem, a gente está regredindo décadas em termos de evolução do que é a vida em sociedade, entende, quando você naturaliza o racismo, o machismo, quando o presidente diz que não estupra uma deputada porque ela não merece, porque é feia, sei lá, esse tipo de coisa faz regredir todo o avanço que nós, nos últimos anos, com muito sacrifício, muita luta, a partir, sobretudo, do esforço dos democratas, progressistas e da esquerda, conseguimos construir aqueles países e no mundo inteiro, eu acho que, sim, faz diferença o torcer vividamente pela derrota do Trump, embora eu não acho que o Joe Biden realmente seja nada nem parecido com o que seria, por exemplo, o governo do Bernie Sanders, que aí viraria o pêndulo para o outro lado, realmente colocaria o debate sobre rumos da humanidade em outro lugar e realmente nos permitiria fazer uma discussão de para onde o mundo tem que ir sobre outras condições. Eu achei engraçado, viu, Juliano, que o Sanders, que é uma pessoa amabilíssima, eu conheci ele pessoalmente, travamos diálogos interessantes e foi na ocasião do lançamento preliminar lá justamente da Internacional Progressista, o Sanders, a principal bandeira dele era um SUS, era essa a principal bandeira dele, era um SUS. E a direita brasileira tomava o Sanders como um cara muito radical. Não, eu lembro, Gil, você tinha articulistas da Globo News que colocavam o Sanders e o Trump no mesmo patamar, era um negócio que além de... Como eu e o Bolsonaro, né? É, exatamente, como fizeram exatamente com você no segundo turno, quer dizer, além de pouco honesto, é uma coisa que revela uma certa ignorância, porque, na verdade, o sujeito é um social-democrata, ele está defendendo uma plataforma que, 60 anos atrás, seria a plataforma de todos os países europeus e do próprio, talvez, do próprio partido dele, né, nos Estados Unidos. Não, o Roosevelt defenderia isso. Não é à toa que eles estão recuperando a ideia de New Deal, né? Aliás, agregando o adjetivo Green New Deal, né? Que é justamente a ideia de também pensar a questão da transição ecológica e tudo mais. Agora, Juliano, a esquerda, o PT também, viu, mas o PSOL mais, eu acho, acabam recebendo muitas críticas por terem também absorvido nos seus programas o que eles chamam de questões identitárias. Eu acho engraçado até chamar de questão identitária pautas que dizem respeito a mais de 50% da população, como é o caso de mulheres e negros no Brasil. Mas, vamos lá, deram esse nome. Eu queria que você falasse em que pé está esse debate dentro do PSOL, ponto um. E ponto dois, como no PSOL essa questão do uso da religião na política está sendo visto como desafio. Porque uma questão é assim, você defender a liberdade religiosa, o que exige até uma postura proativa do Estado. Defender a liberdade religiosa não é uma coisa abstrata, é defender as religiões de matriz afro, é defender que não haja intolerância contra o neoprotecostal, é defender que um muçulmano se sinta no Brasil em casa, ou seja, não importa. Se defender a liberdade religiosa é proteger as pessoas, portanto, exige proatividade do Estado. Essas duas questões, como é que são trabalhadas hoje internamente? Vocês têm uma visão comum ou é um debate candente? Como é que ele está operando internamente? Eu acho que eu falei um pouco sobre isso também na primeira questão, na segunda questão do nosso papo aqui, porque, de fato, há uma luta em curso, vamos dizer assim, não dentro do PSOL, eu acho que também não dentro do PT, mas na sociedade, sobre onde você localiza o debate sobre a questão racial, sobre a questão de gênero, sobre a questão LGBT, e aí podemos ir ao meio ambiente, aos direitos humanos, e ampliando esse debate, porque há um esforço do mercado, dos intelectuais liberais, da própria imprensa, de reduzir esses elementos a elementos, como você mesmo disse, da identidade, ou seja, se eu tiver uma empresa, uma banca de advogados com 50 advogados, eu garanti que tem um negro lá, está ótimo, porque eu estou garantindo que ali está se expressando uma das identidades que formam o povo brasileiro. Se eu tiver uma bancada do Jornal Nacional e de vez em quando puder ter um apresentador negro, muito bom, porque ali está se garantindo, então, de alguma forma que se expresse as diferentes identidades, e você reduz o tema da luta racial, portanto, ao tema, isso não é menos importante, não quero dizer com isso que não faz nenhuma diferença, a gente viu aí agora recentemente, por exemplo, o impacto sobre várias jovens crianças negras ter uma apresentadora negra num grande jornal da Rede Globo, por exemplo, que é o caso da Maju Coutinho, e isso é muito importante, eu não estou relegando o debate da identidade, é um debate de menor relevância, tá? Por isso que eu quero dizer que nessa disputa o mercado, os liberais e a grande imprensa buscam interditar o debate de fundo, que é o racismo, ele é estrutural no Brasil, e como qualquer outra sociedade de natureza colonial, que tem a sua origem, a empresa colonial como um mercado fundador, digamos assim, e, portanto, o racismo aqui é um elemento estrutural, o racismo, ele está de braços dados com o capitalismo, isso no pessoal está muito bem resolvido, quer dizer, como um partido que tem um peso grande de tendências, de intelectuais, de pessoas, de negros e negras, de tradição marxista, de feministas que vêm do feminismo interseccional e, portanto, colocam o tema do gênero, não só ganhar, mulheres e homens têm que ganhar a mesma coisa, mas colocam isso como patriarcado e o machismo, como estruturantes da dinâmica da acumulação capitalista específica do Brasil, e, obviamente, também em nível global, mas mudando de país para país essa dinâmica, nós estamos, eu acho que, relativamente bem armados para enfrentar essa discussão. O problema é, claro, que não se abrem debates desse nível de profundidade no debate público, você não vai ver na imprensa uma discussão sobre essa, não vai ver na... Mesmo nas TVs pagas aí que, via de regra, fazem debates com um nível de profundidade um pouco maior, Globo News, a CNN, sei lá, você não vai ver essas discussões rolando lá, não vão chamar uma militante negra do PSOL, não vão chamar a Thalíria Petroni, a Áurea Carolina, não vão chamar o Jean Wyllys para debater isso nesses termos, porque aí você abre o debate num outro nível. Uma parte das demandas do movimento negro, do movimento de mulheres, do movimento LGBT, uma parte pequena, o capitalismo pode, fazendo concessões, pode incorporar, mas ele jamais pode resolver o problema de fundo, porque o problema de fundo está na natureza de como o próprio sistema se estrutura. Então, no caso do PSOL, isso está relativamente bem resolvido, embora se use muito essa discussão para tentar deslegitimar o debate. Então, vocês são o partido que não fala de emprego, só fala de legalização do aborto, vocês são o partido que não fala de infraestrutura, só fala de descriminalização das drogas, o que é uma bobagem, porque você vai ver o tempo que o Guilherme Boulos passou falando de emprego, de trabalho, de segurança pública, de saúde, de educação, na última campanha presidencial e o tempo que ele passou falando dos direitos fundamentais também de mulheres, negros, LGBT, você vai ver que tem um equilíbrio, não tem essa coisa de que a gente só fala de uma coisa ou só fala de outra. A questão é clara que o PSOL se tornou um abrigo de muitos ativistas dessas lutas e, portanto, esses ativismos aparecem mais no PSOL do que aparecem em outros partidos, isso é verdade. E a gente tem muito orgulho disso, Haddad. Vou te dizer que, para mim, que sou um homem branco, heterossexual, olhar para o partido e ver que tem um monte de gente ajudando a gente a construir esse partido, que é negro, que é LGBT, que está lutando por um monte de causas, porque se a esquerda tiver só como causa o emprego, dizer, bem, muito bom, mas a vida não se resume só a botar comida na mesa. Botar comida na mesa é o fundamental, é a tarefa número um. Mas depois da comida na mesa, as pessoas querem ir para o bar. Depois de ir para o bar, elas querem namorar. Depois de namorar, elas querem sair na rua sem medo de serem agredidas. E aí vai, a totalidade da vida social, você sabe, é muito mais complexa do que a comida na mesa. Então, não dá mais para explicar o mundo só a partir do emprego e só a partir da economia. Nós temos que colocar no centro da agenda, da esquerda do século XXI, essas questões. Se a gente não colocar no centro, não quero dizer em cima ou embaixo, é no centro mesmo. Tem que ter muita importância na nossa agenda. Núcleo programático tem que considerar. Exato, porque se a gente não fizer, os liberais vão fazer e vão ganhar sempre o debate da gente, porque eles têm, digamos, melhores armas para usar nesse momento. Eles têm a mídia monopolista, eles têm vários think tanks, eles têm mesmo o senso comum a favor deles. Então, eu acho que nós temos que comprar essa briga. E aí, a questão da religião, eu acho que entra numa coisa parecida, mas com uma diferença fundamental. Porque, quando a esquerda impulsionou o processo de redemocratização do Brasil nos anos 80, sobretudo a partir da fundação do PT, da CUT e do MST, havia uma forte presença de lideranças religiosas, militando ombro a ombro na fundação do PT, do MST, da CUT. E eu acho que, como fenômeno global da implementação do neoliberalismo, houve uma regressão do nível de consciência das classes trabalhadoras como um todo. Mas houve também um processo de certa institucionalização da esquerda. A esquerda saiu do bairro, deixou a comunidade eclesial de base e foi governar. Foi muito importante, porque governar ajuda a melhorar a vida das pessoas também. Aliás, ajuda a governar, governar ajuda a melhorar mais rápido do que, às vezes, você ficar em certos trabalhos comunitários que levariam muito tempo para produzir resultado. mas a esquerda, quando sai do bairro, a comunidade eclesial de base, quando perde força por conta do que aconteceu dentro da igreja católica e tal, fica um espaço e esse espaço é ocupado. Esse espaço é ocupado pelas igrejas neopentecostais, é ocupado pela ideia do empreendedorismo, então você vira patrão de você mesmo, se você abrir o quarto da sua casa com uma pequena manicure, pedicure, cabeleireiro, um serviço de consertar televisão e rádio, então esses valores foram se enraizando no povo, por quê? Porque a gente não estava mais lá, a gente, na verdade, se afastou. A gente, não estou falando o pessoal, o PT, mas a esquerda militante, ela foi governar e deixou esse espaço. Então eu acho que a gente tem um grande desafio para enfrentar esse tema da religião, desarmar preconceitos e trazer realmente um setor grande dos evangélicos, dos católicos, das religiões de matriz africana, as principais religiões que mobilizam os sentimentos do povo brasileiro para o nosso lado, que é voltar a estar perto deles. Ontem eu fiz uma live com um pastor, Fábio Bezerril, pastor aqui de Guarulhos, fez um papo assim como esse que a gente está fazendo. O cara é genial, Haddad, o cara tem sensibilidade, o cara é um cara que tem uma fé que tem tudo a ver com os nossos valores do socialismo democrático e está lá fazendo um trabalho bacana e como ele, tem muitos, só que a gente não está tão perto para perceber onde é que está essa gente. Gente honesta, gente trabalhadora, gente que não ganha dinheiro com a fé dos outros, mas a gente precisa se desarmar, em primeiro lugar, não pode ter preconceito nenhum em quem faz da religião uma forma de organizar a sua vida, isso é legítimo, isso é genuíno e nós temos que estar perto das pessoas. Se a gente estiver perto, você acha que alguém que te conheça, Haddad, vai acreditar nas mentiras que falaram de você na campanha de 2018? É claro que você não pode estar em todos os bairros de todas as periferias do Brasil, mas se vários Haddad, se vários Julianos, se vários Bolos, se várias Mandelas, se vários trechos, se a gente se multiplicar, estiver perto das pessoas, a gente, eu acho que tem como virar esse jogo, pode parecer um pouco de otimismo da minha parte, mas eu acho que a religião pode ser um potente instrumento de mobilização, de sentimentos que tem tudo a ver com o que a gente defende. Se você for ver, por exemplo, o caso do Oriente Médio, esses movimentos que ganharam, estou falando dos movimentos sunitas fundamentalistas, do terrorismo, mas se você pegar a imandade muçulmana, se você pegar os grandes movimentos muçulmanos que surgiram, não estou aqui nem fazendo propaganda, nem defendendo, mas eles conseguiram articular uma forte presença do trabalho comunitário, eles faziam casamento, eles faziam assistência social, eles faziam, botavam os casais que brigavam para conversar, ou seja, eles eram uma força social presente no dia a dia das pessoas, ganharam a confiança e ganharam o poder. O Hamas governa hoje a faixa de Gaza, a imandade muçulmana se tornou a principal força no norte da África durante um período, então não é exatamente inventar rodas, se a gente estiver perto das pessoas, aquilo que diria o Rochimim, falar as mesmas coisas e usar as mesmas sandálias, mesmo que seja por 80 anos, ou seja, as pessoas percebam que você é genuíno naquilo que você está falando, naquilo que você está defendendo e é possível, acho que estando perto das pessoas, a gente consegue realmente superar essa barreira que a extrema-direita tem usado, tem estimulado, que é de colocar os nossos valores, que são os valores da solidariedade, da justiça, do amor ao próximo contra a religião que prega tudo isso, então é um absurdo. Você sabe que eu sou neto de padre ortodoxo, né? Ah, é? É, o meu avô era padre ortodoxo, que lá não tem celibato, meu avô constituiu família e tudo mais, mas ele está inclusive aqui na cripta da igreja ortodoxa da Vergueiro, está enterrado lá. Ah, aqui no paraíso. Aqui no paraíso. Mas deixa eu te fazer uma última pergunta, que a gente está chegando no final, que é essa questão, hoje mesmo eu tive notícia de que esse menino bacana aí, que está na internet, youtuber e tal, o Felipe Neto está sofrendo um arrastão de fake news vinculando ele, que não é uma pessoa propriamente esquerda, é uma pessoa liberal, é uma pessoa moderna e tal, né? Mas que assim, 400 vídeos associando esse rapaz com pedofilia e tal, e ele tem e-mails e está brigando, e brigando, eu diria, de uma maneira com muita fibra, está brigando para desmontar essa rede de caluniadores, que estão se organizando por trás do biombo da rede social. Como é que o pessoal tem enfrentado? Porque o pessoal já enfrentou de tudo, né? Vocês, o caso da Marielle, é o caso, evidentemente, que está na cabeça de todo mundo, já são, sei lá, daqui a pouco vai fazer dois anos e não se dá uma satisfação para a família da Marielle, um crime bárbaro, um assassinato em que a pessoa, o assassino, fez questão de passar um recado, não era só na morte dela que ele estava interessado, ele queria esfacelar a pessoa para passar um recado de quem mandava ali no pedaço, um crime, assim, hediondo sobre todos os aspectos, mas teve também o Carlos João Willis, que não aguentava mais sofrer ameaça e o Bolo já sofreu ameaça, eu já sofri ameaça, a ameaça física é a mais grave, pode terminar em morte, mas a ameaça e a reputação também é uma coisa muito grave, pô. A gente não pode também desconsiderar essa dimensão da vida, sabe? A reputação faz parte da tua integridade, física e moral, ela é constitutiva do seu ser, né? A destruição da sua reputação, portanto, é uma coisa que afeta a sua integridade, né? Como pessoa. Como é que vocês estão lidando com toda essa... Bom, o Freixo também, o Freixo me contava outro dia a quantidade de ameaças de morte que ele recebeu de miliciano, que ele investigava na CPI, das milícias do Rio. Então, a coisa esquentou, né? A coisa esquentou. Nunca foi fria, né? Quem lutou por reforma agrária, muitos foram enterrados. Quem lutou por democracia, tem muitos desaparecidos. Então, nunca foi mole no Brasil. Só que agora chegou perto, né? A coisa está... Vamos dizer assim, ninguém está sendo mais poupado. Como você falou, eu sou branco, hétero, ninguém mais é poupado. Não tem proteção. Basta você pensar um pouquinho fora do padrão e você vira um inimigo desse grupo de extrema-direita. Isso tem sido objeto de preocupação de vocês? Como é que vocês estão lidando desde a fake news até as ameaças mais sérias que resultaram na morte de uma pessoa encantadora como é o caso da Marielle? Olha, Dade, eu te confesso que quando eu assumi a presença do PSOL em janeiro de 2018, eu jamais imaginei que eu teria que enfrentar esses temas da forma como a gente teve que enfrentar. Eu assumi a presença do PSOL em janeiro, a Marielle foi assassinada em março, dois meses depois, menos de um ano depois, o Jean Wyllys remunsiou o mandato para ir embora do país. Eu nunca imaginei que eu estivesse numa reunião com dirigentes do PSOL, do Rio de Janeiro, decidindo se a gente ia contratar uma câmera com infravermelho ou sem infravermelho para colocar na sede do partido, se a gente ia contratar um carro blindado para os deputados no Rio ou em Brasília. Tem questões que não estavam colocadas. Eu acho que isso tem a ver, primeiro, com uma certa subestimação que 13 anos de governo progressista, eu acho que de alguma forma trouxe uma certa subestimação da violência política no Brasil. A direita no Brasil é violenta, ela tem um etos, que é o etos, como já disse, da natureza colonial, do nosso processo de formação social, portanto, é muito racista, é muito machista. Eu não tenho dúvida de que a escolha da Marielle para ser a vítima desse crime tem a ver também com esses elementos, tem a ver com escolher uma vereadora negra, mulher, que incomodava muito na Câmara. Então, esse ódio, que é um ódio da Casa Grande contra um pobre, ou contra, nesse caso, uma pobre, que ocupava um lugar de poder, mobilizou a ponto de milicianos, que esses caras ganhavam dinheiro, esses caras têm negócio, esses caras são milionários, moravam no condomínio do Jair Bolsonaro, condomínio que, no mínimo, é o condomínio de um deputado federal, hoje presidente da República. Esses caras arriscaram muito para assassinar a Marielle e fizeram isso porque realmente odeiam o pessoal, odeiam a esquerda e odiavam aquela mulher negra da periferia que estava ocupando um lugar que, na cabeça deles, ela não podia ocupar. Então, eu jamais imaginei que eu fosse viver tudo isso nesses quase três anos de presidência do pessoal porque, realmente, e aí, a prisão do Lula, que não é um companheiro do meu partido, mas que também, de alguma forma, expressa essa disposição das elites no Brasil de levarem a sua violência às últimas consequências, prender sem provas um ex-presidente da República com mais de 70 anos, assassinar uma vereadora, criar um inferno na vida de um deputado para que ele vá embora. Então, eu acho que a gente subestimou um pouco a violência das elites no Brasil. Elas vieram com tudo porque, quando a crise chega no Brasil, digamos assim, que, primeiro, é uma crise em torno do fundo público, como é que você usa o dinheiro para o Estado arrecada, se é para salvar a empresa ou se é para salvar o trabalhador. Para resolver esse impasse, tira a Dilma para não correr nenhum risco, apesar de que a Dilma estava fazendo um ajuste fiscal também, ao qual nós tínhamos crítica na época, mas ali tirar a Dilma era a garantia de que não ia ter concessão nenhuma para a CUT, para o MST, para o PSOL, para essa turma da esquerda que ficava ali cobrando e enchendo o saco da Dilma. Então, faz isso. Só que depois que os caras, digamos, tomaram o controle do fundo público com o Michel Temer, com o golpe, eles precisavam, de alguma forma, conter a gente. Então, precisava fazer o que fosse necessário para nos segurar. E aí vem essa máquina das fake news, que eu acho que é a forma de violência atual, predominante, que é violência simbólica na maior parte dos casos, mas ela cria um ambiente para a violência física, porque cada vez que milhões de pessoas vão para as redes, não são pessoas, milhões de robôs vão para as redes sociais, associar o PSOL à pedofilia, aumentam as chances de que eu, como presidente do PSOL, ao sair de um evento, ao sair de um curso de formação, ao sair de uma reunião com a militância, seja vítima de um fanático de extrema direita que acha que o meu partido está difundindo fake news, o cara tem uma arma guardada em casa e resolve me dar um tiro na rua. Então, essa violência que é predominantemente simbólica, ela cria as bases da violência real, da violência política real. Como nós estamos nesse momento do interregno que a gente falava, ou seja, é um momento em que as elites ainda não sabem muito para onde ir, elas estão armadas, armadas política, ideológica e economicamente para fazer o que for preciso. Isso é muito, muito perigoso. Infelizmente, militarmente também, né? Militarmente. Agora, a fase mais atual, é essa presença forte não só nas forças armadas como nas polícias civis, né? Hoje, é difícil... E nas milícias? As milícias e qual governador que tem controle total sobre as suas polícias militares. É muito difícil, porque realmente são corporações que ganharam um nível de autonomia, um nível de poder que é preocupante, que é preocupante. Então, eu acho que isso tudo fala um pouco desse tempo histórico que a gente estava comentando mais cedo, sabe? De que realmente é um tempo onde a disputa, ela não é só uma disputa política apenas, quer dizer, quem vai governar em 2022, a disputa aqui é muito mais profunda. Que tipo de sociedade vai se gestar a partir da crise da globalização neoliberal, no caso do Brasil, da crise do sistema político de 88, que mostra evidentes sinais de fatiga, que já foi pisoteado, espizinhado, desrespeitado desde o golpe de 2016, e, portanto, é preciso manter esse ambiente, essa fervura alta. Eu falei com o Felipe Neto mais cedo, fiz uma manifestação nas redes e tal, e o Felipe, como você disse, é um cara que está se descobrindo dia a dia, um progressista, está muito aberto, está aprendendo muita coisa, então, eu acho que é um reforço importante para a nossa luta aí, e agora é o alvo da vez, mas depois que for o Felipe, vão ter outros, ou seja, precisa parar. Para parar, não tem jeito, a gente precisa que as instituições funcionem, não tem muito para onde correr, não vamos juntar uma turma do PT e do PSOL descobrir onde estão os robozinhos e quebrar o seu, não tem como a gente fazer isso, as instituições têm que agir, precisam investigar e, principalmente, Haddad, precisam descobrir quem financia, follow the money, ou seja, descobre quem é que está pagando esse negócio, porque é caro, é caro fazer uma máquina para se atacar como te atacaram em 2018, é caro fazer uma máquina de ataques ao João Iris, como fizeram, e é caro fazer isso, quer dizer, tem que descobrir quem está financiando, tem reportagem de montão, tem investigação independente já por aí, que já dá muitas pistas e eu espero que o STF, com todas as questões, com todos os limites que tem as instituições no Brasil, mas que elas permitam que a gente não vá para o caminho da barbárie, porque esse processo ele prepara o caminho da barbárie, quer dizer, é intolerante, noite dos cristais, é disso que você está falando aqui, entende? Foram os judeus e os social-democratas nos anos 30, amanhã podem ser os petistas, os pessoalistas, os LGBTs, o pessoal do movimento negro, então não vamos deixar chegar tão longe. Alô, STF, se estiverem ouvindo aqui a live do Haddad, por favor, coloquem o limite porque já passou, já passou do limite. Juliano, eu tenho um prazer enorme de falar com você sempre, hoje foi uma noite especial receber aqui você no painel Haddad, você está falando na OU TV e em várias plataformas da rede social, quero te dizer que tenho ajudado como posso o nosso campo, fiz outro dia uma live com o Edmilson, que é o nosso pré-candidato em Belém, com muito orgulho poder ajudá-lo a caminhar, se Deus quiser, a vitória, ele que foi um grande prefeito da cidade e está com uma vice do PT amabilíssima, uma mulher muito interessante e participou da nossa live, inclusive, de maneira que eu espero que a gente esteja junto no maior número de cidades possível e onde a gente não estiver que a gente se saiba que cada partido tem a sua trajetória de muita respeitabilidade, mas que a gente está comungando de valores e princípios que norteiam a luta da militância progressista no Brasil e no mundo e a gente tem que ter muita responsabilidade com essas histórias que não são da nossa geração, que vem de muitas gerações antes de nós. Eu queria te agradecer do coração a oportunidade de conversar com você, agradecer quem está nos assistindo ao vivo aqui. Falei com Juliano Medeiros, mestre em História, doutor em Ciência Política e presidente do PSOL. Boa noite, Juliano. Valeu, obrigado, querido, um abração e dizer que você também está cumprindo um papel super importante e você sabe que pode contar comigo sempre para seguir na luta em defesa da democracia, dos direitos sociais, o pessoal vai ser sempre um aliado das causas justas, das causas nobres, das causas da nossa humanidade. Um abração para você. Um abração. Um abração.